Olá, boa tarde. Esta é a segunda edição do dia do CNN Mercado. Super quarta e super expectativa no mercado financeiro. À espera das decisões sobre o juro no Brasil e nos Estados Unidos, os mercados operam sem tendência única. Por aqui, o dólar sobe a R$ 5,26 e a Bolsa opera perto da estabilidade aos 100.900 pontos. Nos juros futuros, também não há tendência única. Alguns contratos sobem e outros caem. A super quarta começa efetivamente nos Estados Unidos, onde o Federal Reserve, o Banco Central americano, anuncia às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, a decisão sobre o juro. A expectativa majoritária é de uma alta de 0,25 ponto na taxa Selic deles, o que indicaria uma redução no ritmo do aperto monetário, já que a dose de alta em fevereiro foi o dobro. Mas ainda não há consenso sobre isso, porque 20% do mercado prevê estabilidade do juro americano daqui a pouco. E também é super quarta aqui no Brasil. Depois das 6h30 da tarde, o Banco Central anuncia a decisão sobre o juro. Ninguém no mercado financeiro prevê mudança da taxa Selic, que, como você vê na tela, está estacionadinha em 13,75%. Mas há uma grande, grande mesmo expectativa pelo mercado para o comunicado da reunião. Governo e o mercado financeiro aguardam o texto para entender se haverá algum sinal de queda do juro à frente. E os ataques ao Banco Central continuam. Mais cedo, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está fazendo um desserviço à nação. Para Rui Costa, a economia brasileira está asfixiada e a manutenção do juro no atual patamar, classificado como exorbitante, é para o ministro inexplicável. Para o diretor do BNP Paribá, Gustavo Arruda, o comunicado do Copom deve ser mais leve. Ele ressalta que o risco da crise dos bancos deve entrar no radar do Banco Central brasileiro. Vamos ver. O Banco Central não pode se atropelar. O que ele tem ouvido dos outros banqueiros centrais que tiveram que tomar uma decisão recentemente é de que, olha, não temos um problema global de crédito. E os bancos centrais se falam. Então, o que eu acredito que vai ter na comunicação, sim, é dizer, olha, tem coisa que eu não sei, tem uma incerteza maior aqui no ambiente de crédito, a gente, se precisar, vai agir, mas, por enquanto, com as informações que eu tenho, o máximo que a gente pode fazer é ficar com os juros parados e esperar que a economia desacelere e que a inflação volte para a direção da meta. Então, acho que é um pouco isso. Crédito ele vai ter que incorporar com um risco, fiscal ele não tem novidade, então ele não vai poder falar muita coisa. Inflação continua ruim, tão ruim quanto estava há um mês atrás. Para a inflação, tem uma notícia boa, porque a Petrobras anunciou hoje uma redução no preço do diesel para as distribuidoras. A informação está em destaque no site da CNN Brasil. O preço médio na refinaria vai cair de R$ 4,02 para R$ 3,84, uma redução de quase 4,5%. A medida vale a partir de amanhã. Na Bolsa, as ações da Petrobras estão caindo menos de 0,5%. Já no exterior, o petróleo sobe 1%. E a safra de balanços continua no Brasil. A Vibra, antiga BR distribuidora e dona dos postos Petrobras, teve um lucro de R$ 566 milhões no quarto trimestre, uma queda de 45% na comparação anual. A empresa explica a piora pela perda financeira no estoque e também nas operações de proteção cambial, o RED. A companhia terminou o ano com quase 8.400 postos no Brasil e 28% do mercado de distribuição de combustíveis. Já a JBS de proteínas animais lucrou R$ 2,350 bilhões no quarto trimestre, uma queda de 63%. As receitas da empresa caíram 4,5%, enquanto o custo dos produtos aumentou 5,5%. Isso explica parte da queda do lucro. Aos acionistas, a JBS destacou esforço para alongar a dívida durante 2022, o que criou um colchão de liquidez de dinheiro para a empresa. Na Bolsa, as ações da Vibra e da JBS estão caindo nesta tarde, como a gente vê na tela. Na agenda de hoje, ainda tem Braskem e Petro Recôncavo depois do fechamento do mercado com os balanços do quarto trimestre. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco às 2h55, com as atualizações do mercado nesta super quarta. Boa tarde. A gente volta com a Lu Barreto, ao Visão. A gente volta com a Lu Barreto, ao Visão.